Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Receita de hoje, maionese caseira. Vem comigo! Vamos estar colocando aqui dois ovos, um ovo, mais um ovo. Vamos estar colocando aqui uma colher de suco de limão. Apenas uma colher já é o suficiente. E uma colher bem pequenininha assim de sal. Agora eu vou estar batendo no máximo e vamos estar colocando o óleo para dar o ponto de maionese. Pessoal. Aqui, para defender do gosto, aqui ó, nosso ponto de maionese, tá? Esse ponto aqui. Vou estar colocando aqui para vocês. É isso aí, pessoal. Esse ponto aqui, vou estar mostrando, ó. Esse ponto aqui perfeito para maionese. Tá bom, pessoal? Para aquele sanduíche, mega sanduíche que você gosta. Beijos. Se você gostou desse vídeo, vai lá no meu canal, inscreva-se, compartilha, dá um like. É muito importante para nós. Beijos, meus queridos.